Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no jogo Drunk on Nectar e estou jogando com a recém-lançada Vespa Azul, estamos aqui com ela agora, a gente já jogou com a aranha, já jogou com a lagarta e agora vamos jogar aqui com esse épico inseto que recém foi lançado. Então bom pessoal, já deixa o likezão aí e também nos comentários os próximos insetos que vocês querem que eu jogue. Nós temos formiga, joaninha, nós temos libella e entre outros insetos aí, beleza? Se vocês não viram ainda os vídeos eu vou deixar aí, provavelmente vai estar na descrição e também no final do vídeo e o izinho aí em cima então cliquem aí no izinho ou no final do vídeo no card para vocês assistirem os outros episódios, ok? Lá eu já estou vendo ali uma borboletinha, ela está de boa ali. A gente tem que cuidar por causa dos perigos pessoal, tem uns perigos aí, então a gente tem que ficar bem atento, né? Tem as libelas que elas atacam, então qualquer coisa é um perigo aí para a gente. Vamos lá então, peraí, vou pousar aqui ó, vamos lá, ok. Beleza, estamos aqui seguros, de boa, aproveitar esse lindo dia. Isso aqui é uma bela vista, aliás, né? Olha que bonito, ó. Vou apertar aqui um... Oh! A Beyblade aqui girando, galera. Vamos parar de girar aqui essa Beyblade sinistra. E eu estou verificando agora o nosso território. Já que a gente pode olhar, né? Olha esse mincidão. O que é isso que eu estou vendo aqui embaixo? É lagarta? É uma lagarta isso? Acho que é lagarta, galera. Uou! Tá, vou parar porque eu já estou ficando tonto aqui. Peraí, peraí. Vocês viram ali? Ai, caraca. Tem uma aranha ali, maluco. E ela está soltando, ela soltou. Caraca, que medo. Caraca, uma aranha, cara. A aranha é sinistra, não sei se ela ataca a gente. Provavelmente sim. Então é libela e aranha. A gente vai ter que ficar atento quanto a isso. Ok, bom. Primeiro, então vamos aos controles aqui. A gente pode apertar X, que basicamente a gente encontra os lugares para a gente... Peraí que eu olhei para baixo porque eu achei que tinha alguma coisa. Os lugares que a gente pode beber do néctar, da flor, no caso. Vou apertar espaço aqui já em direção a uma. E aí assim a gente pode fazer com que as plantas se procriem, né? Eu diria. Porque se a gente for chegando assim, os insetos basicamente eles chegam nas flores, nas plantas, etc. E aí eles pegam o pó e aí com o pó eles vão transmitindo para as outras, ou passando para as outras flores. É basicamente isso. Eu não sou expert nisso, galera. Estou falando resumo, resumo. Então basicamente é assim que funciona. E aí as plantas aí conseguem nascer mais, no caso, mais plantas para a gente. Se procriarem, né? Beleza, aqui não tem néctar para a gente, então vamos para a próxima aqui, ó. O que tem? Opa, aqui tem, ó. Apertamos G. Tranquilão. Ó. A gente já está utilizando as nossas habilidades aqui. Nós estamos se banhando do néctar, basicamente. Deixa eu tomar um pouquinho agora. Se a gente está com fome, como vocês podem ver ali na barrinha, no canto esquerdo inferior. Opa. Não, não quero dropar não. Quero só tomar aqui, ó. Chegar mais pertinho aqui. Eu acho que já dá. Já dá? Já, já dá. Perfeito. Vamos clicar aqui. Só quero tomar um pouquinho, galera. Não vou tomar muito. Aí, ó. X a gente tem a visão, né? Mas a gente já está com o X ativado, então tranquilo. O bom é que essa aqui está cheia de néctar. Muito bom para a gente. Peraí, pronto. Caraca, vamos para outra. Senão eu vou ficar tonto indo para o lado e para o outro. Caraca, essa aqui é totalmente branca. Caraca, é sinistra. Peraí. Peraí que eu buguei agora. Deixa eu ir para outra. Vamos para outra. Olha a abelha ali. Caraca, vamos voltar. Volta. Aqui, ó. É bom a gente ficar nessas aqui também, porque essas aqui nos deixam invisíveis. No caso, invisível, né? Mas é bom a gente ficar aqui próximo a elas. Assim a gente já toma também o néctar e já está de boa, né? Aqui, ó. Sem ser atrapalhado por alguma libella que vai nos atacar do nada. Tem isso também. Opa, aqui não dá para tomar. Acho que dá. Aí, ó. Vamos ficar tomando. Escondidaço aqui. Sem ninguém nos ver. E... Só encher a barrinha ali um pouquinho. Vocês viram que a aranha pulou ali, ó. Ali está ela. Eita. Eita. Cadê a aranha? Caraca, ela está aqui embaixo. Ai, caraca, ela está aqui. Vaza, 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 vaza. Vocês viram que apareceu o Danger ali do lado? Significa que era perigo. Então, tinha... Caraca, tinha... A aranha ataca a gente. Nossa, a aranha nos pegar, cara. Ainda bem que eu pulei. Essa eu passo perto. Passou muito perto. Beleza. Estou aqui jogando o modo história do jogo, no caso. E ele está em early access. Então tem muita coisa ainda para se modificar. Ih, passamos por a libella, mas ela é neutra. Ah, a libella, eu acho que ela é neutra para a gente. É interessante. E aí a aranha passa a ser, né? O maior perigo, assim, eu diria. Opa, predador alerta. Predador alerta. Ai, caraca, tem que sair daqui. Aí, beleza. Onde é que está esse predador? Ué? Tinha um predador alerta aqui. Predador alerta significa que tinha algum inseto que estava focando a gente. Que ia nos pegar se a gente não tivesse saído. Até estava contando um tempinho ali. Não sei se vocês perceberam. Caraca, quase que a gente é pego. E nem a ver, na verdade, se não tivesse prestado atenção. Ó, o bom é que tudo vai para essa planta aqui. Interessante. Não, não é essa aqui não. Ué. Essa aqui sim. Vamos chegar nessa aqui. Ai! Eita, vocês viram o que eu vi? Vocês viram o que eu vi ali? Tem um bichinho ali, ó. O que que é? Ah, nossa. Pera aí. Tem uma abelha aqui, ó. Nossa! A abelha... A abelha foi pega pela libela. Beleza, vamos aproveitar. Vamos tomar aqui. Apertar X. Aí, ó. Estou tomando. Ai, caraca! Eita, abelha louca! Volta aqui. Nossa, batalha aérea agora. Eu acho que eu tomei um sacode, porque até deu uma travada. Olha a tela. Você quer... Sai daqui. No meu lugar. Sai daqui. Ó a Joaninha ali, ó. Ah, a gente pode ficar aqui de boa. Eu achei que a gente não ia poder. Beleza. Nós tomamos o Nectar aqui. Tem uma Joaninha aqui, maluco. E aí, Joaninha, beleza? Vamos vazar. A gente é passivo, né, galera? A gente tá aqui de boa. Não querendo atacar ninguém. Uou! Caraca! Pera aí. Aí, ó. Perfeito. Vamos tomar mais aqui. Ai, caraca. Tem que cuidar daquelas libelas. Elas já atacaram ali, coitada da abelha. Então vocês já sabem como é que é, né? Vamos tomar mais um pouco aqui. Nosso trabalho, basicamente, é esse. Tem uma borboleta ali sinistra. Lembrando que esse jogo está em Early Access, então eles vão modificar muito ainda. Vão adicionar outras coisas. Então tem muito ainda o que a gente ver, né? Aí pra frente. De repente, eles adicionam aí mais perigos e mais outras coisas, né? Além daquelas libelas. Que por enquanto parece que é a única coisa que ataca a gente. Por enquanto. Por enquanto. Talvez as aranhas também. Vamos tomar aqui, ó. Apertar X e apertar G. Aí, ó. Tá, beleza. Tranquilo. Vamos de novo. Vamos pra outra agora. A gente tá indo bem até. Aqui, ó. Eita! Passei direto. Caraca, não é tão simples assim, pessoal. Ó a abelha aqui. E aí, abelha, beleza? Deixa eu só... Dar uma brincadeira aqui. A abelha não tá viva! Eu falando com a abelha que foi... Nossa, talvez a libela... Ai, caraca, vamos fugir. Foge, filho. Talvez a libela... É o lar dela ali. Caraca, vamos se afastar muito, galera. Nossa, só vi a abelha sem cabeça ali. Caraca, é sinistro. Dá até medo! Nossa, bati numa libela. É neutral a libela ali. Peraí, vamos achar um lugar bacana. Tá muito escuro. Pra gente fazer aqui a nossa... Casita. Aí. Aí. Estamos parados. Tá passando o tempo. O tempo tá indo, tá indo. Vamos esperar aqui, então. Pronto. Ficou de dia novamente. Já vamos sair aqui. Aliás, tá chovendo. Talvez no futuro essa chuva aí vai ser letal. Caiu um pingo em cima da gente. Caraca, foi frenético isso aqui, galera. A gente achou ali... A abelha que foi atacada pela libela naquele momento lá. A gente achou ela sem cabeça. Caraca. Quase que a gente se foi também. Passamos por uma libela. Só que ela tava neutral, então... Tá de boa. Bom, pessoal. Então aqui a gente já vai finalizando. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Lá no fundo, ó. Tá as borboletas indo. Esse efeito bonito aí, ó. Vamos finalizar aqui, então. Deixem nos comentários se vocês querem outros episódios épicos aí. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau. Fui.